A morte caminha entre vocês. Zero a um. Agora eu vou... Valeu, Lucipais! Diva! Lutem! Eu jogo pra ganhar! Mas fez de defesa ativar! Ejetando! E aí? Vencedor? Compas. Um a um. Batalha? Glúten! Nunca deixe de lutar pelo que você acredita. Isso vai doer por um terreno. Isso vai doer. Eu sou um apocalipse de um homem. Eu sou um apocalipse de um homem. Vencedor? Vencedor? Contração. Três. A um. Batalha? Por isso. Vocês não vão escapar. Vem parar! Parado aí! Atenção! Abertura 1% 3 a 2 Batalha Wrecking Ball Lutem Atenção de controle estabelecida Abertura 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 Vencedor Atropellamento Pompas 4 a 2 Batalha Wrecking Ball Lutem A justiça não vai se fazer sozinha Não 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 se moa Com licença Saia Vitória Jogada da partida.